Olha a arrancada do Neymar, entra na área de novo, passou pelo marcador, que é o Júnior César, bateu! GOOOOOOOL! Neymar! Neymar dos Santos! Olha a jogada dele no meio campo, passou pelo Rafael Marques, deixou o Leonardo Silva no chão, passou também pelo Júnior César, e bateu no canto, deslocando, pegando no contrapé o Vitor. Um golaço do Neymar, o Santos fazendo 2 a 0, com 11 minutos de jogo. E o Neymar faz mais uma pintura. 2 para o Santos, 0 para o Atlético, que gol do Neymar, hein?